Música Nós temos já no Ministério de Desenvolvimento Agrário a assistência técnica e extensão rural, a TER, que se materializa, que chega às agricultoras e agricultores familiares através de ações integradas do Ministério, com universidades, com entidades públicas e privadas voltadas para essa dimensão da assistência técnica. O grande passo que nós estamos dando agora, a partir de ontem, do lançamento do Plano Safra, foi o anúncio da presidenta Dilma com relação à presidência da ANATER. Nós começamos agora a consolidar a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e a parte da assistência técnica começa, então, a ter uma referência pública. Queremos e vamos manter as parcerias com as universidades, com órgãos de pesquisa nessa área, mas sob uma diretriz pública, a partir da ANATER, numa ação integrada também com o nosso Ministério, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no sentido de garantirmos que as agricultoras e agricultores familiares tenham mais informações, tenham acesso às novas tecnologias e novos conhecimentos para melhorar e ampliar a sua produção. Eu queria que o senhor também comentasse em relação às novas medidas adotadas em relação à agroindústria. Esse é outro ponto fundamental. Nós estamos trabalhando a agricultura familiar sobre alguns aspectos que são fundantes, digamos assim, do desenvolvimento da agricultura familiar. Primeiro, a questão do crédito. É o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Plano Safra, esse ano com R$ 28,9 bilhões. O segundo ponto para nós, fundamental também, é o cooperativismo. Nós queremos estimular a organização das agricultoras e agricultores familiares, essa dimensão da solidariedade, para maximizar os recursos, para criar sinergias, para facilitar o acesso ao crédito, ao desenvolvimento tecnológico. Um outro ponto fundamental é a agroecologia, a produção em quantidade, mas também em qualidade, alimentos que efetivamente promovam a vida e a saúde das pessoas. E o desenvolvimento da agroindústria. É fundamental agregar valor à produção da agricultura familiar. E, nesse sentido, nós já estamos com algumas experiências muito positivas. Através, por exemplo, do Terra Forte, temos parcerias com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a Fundação Banco do Brasil. E vamos ampliar os recursos, vamos ampliar essas parcerias, para que a agricultura familiar possa efetivamente concorrer, de uma forma correta, com outras formas de produção da agricultura comercial. E aí, agregar valor é fundamental. Isso tem a ver também em relação às compras públicas, né? Também, outro ponto importante, nós já temos uma experiência consolidada no Brasil, que é a compra da merenda escolar. O Programa Nacional da Alimentação Escolar, que determina que, pelo menos, 30% da merenda escolar seja adquirida da agricultura familiar. E agora nós queremos ampliar, levando para outros órgãos e outras instituições públicas, ministérios, forças armadas, hospitais, presídios, que todos se tornem também compradores, digamos assim, e dessa forma estimulem o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Ministro, em relação ao fortalecimento da produção orgânica, o que tem nesse sentido? Nós estamos lançando, junto com o Plano Safra, um programa de apoio às sementes imudas nativas, né? Que não sejam transgênicas e que sejam vinculados também à tradição das agricultoras, agricultores familiares no Brasil, considerando, inclusive, a diversidade regional do nosso país. E nós vamos ampliar essas experiências e essas parcerias com a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, com universidades, sempre nessa linha de termos uma agricultura saudável, com o mínimo possível, né? Até mesmo, se for o caso, queremos totalmente liberta de agrotóxicos, né? Porque é um assunto que tem que ser discutido no Brasil hoje. Nós estamos aí hoje com a encíclica do Papa Francisco sobre a questão ambiental e a questão social, onde ele levanta diretamente esse problema. Então, o Brasil precisa, nós todos, as universidades, as organizações não governamentais, a sociedade civil, também o Estado, nós precisamos debater os limites do uso de agrotóxicos e de sementes transgênicas no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto